Hoje temos um dia muito especial aqui, vem aqui mocinha, vem aqui me dizer que dia muito especial. É meu aniversário! Meu Deus, deixa eu mostrar a sua trança de rapunzel, olha aqui. Ah, meu Deus, mamãe, temos um aniversário muito especial hoje. Meu Deus, já tivemos muita comemoração. Um dia muito especial por aqui, um dia de muita festa e alegria. Uau, meu Deus, que alegria, que alegria. A mãe já deu na sua cabeça, ombro, joelho e pé. Já fiz um de um tanto aqui da Xuxa, mão na cabeça, mão na cintura. Já estou até vendo essa folha. E agora estamos de... Se você quer sorrir em mim, patati patatá. Patati patatá. Lindeza. Troca de casaco. Ai, que delícia. Quem aguenta, olha onde ela está. Ela está aqui. Ela falou que ela não pode perder o timing do encontro. Então, ela não sai daqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Está vendo ela aqui? Espera aí. Aqui, ó. Está vendo? Ela está ali. Estão tentando... Acalmar a expectativa. A Átila, pensa em uma expectativa. Linda, o que você está fazendo aí? Estou esperando a rapunzel. Aqui nessa outra torre, né? Você está na sua torre fazendo o quê? Esperando a rapunzel. Mas ela vai vir, tem certeza? Tem. Eu mandei o rumo. Ela não faria essa desfeita, né? É. Com certeza ela não esqueceria. Com certeza o quê? Ela não esqueceria. Com certeza ela não esqueceria. Mas você pode sair daí. Não quer sair daí, não? Eu gosto. Acho que não. O que você está fazendo aí, filha? Eu sei que a rapunzel já chegou. Está vendo se ela chegou por cima do muro? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vovó. Ai, meu Deus. A rapunzel chegou. Estou doida para ver a reação dela. Estamos esperando para organizar esse encontro. Bom demais, né, gente? Fazer as coisas pelos filhos da gente. E vou falar... Depois eu falo sobre isso. Sobre festa e tudo mais. Depois eu falo sobre isso. De fazer festão, enfim. É um assunto que eu acho que é bem interessante a gente falar. Espera aí. Ei! Espera aí, que legal. Estamos organizando a situação. O que você pensa? Minha marido disse. O que você pensa? Já está organizado. Estou só esperando ela chegar. Ela chegou na portaria e está chegando aqui. Ela vai pular o muro igual o Homem-Aranha? Ela vai pular o muro igual o Homem-Aranha? Ela vai vir por baixo? Vai. De vestido é facinho, pelo amor. O nosso também está cansado. O seu também está, filho? E a trança? E a trança? Ai, mas está linda demais, hein? É você. Olha, no aniversário do Teodoro, são bem nossos filhos mesmo. Oi, amor. O quê? Churrasco. Churrasco. É isso mesmo. Eu ia falar isso agora. Era o aniversário do Teodoro. Ele pediu feijoada. Vai ter maçã em pó, gota de chocolate. O seu churrasco vai ter maçã em pó e gota de chocolate? A comida que eu estou fazendo. Ó, eu amo muito a honra, princesa. Ó, o que você pediu de almoço no seu aniversário? Churrasco. E de janta? É pastel. É bem filha da mãe do pai dela, não é mesmo? E o Teodoro pediu no aniversário dele feijoada. O Teodoro pediu feijoada e um bolo de coração. A Melinda pediu churrasco, pastel e um bolo de estrela. E assim foi. Sim. E assim está sendo. Hoje está sendo praticamente uma rave. Não está não, gente. Não está não. É só uma brincadeira. A vela está pegando fogo. Ah, entendi. Hoje é uma rave. Estamos aqui ainda cantando parabéns. Mãe. Ele falou mãe e chamou ela. Eu, 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 eu sou pra cá, não pra lá. Ah, tá bom. Ó. Estamos aqui. Mais um parabéns. Viu? Não foi isso pra mim. Ó. Vamos lá cantar de novo pra agora finalmente a gente poder cortar o nosso bolo? Vamos. Vamos. Já estava com saudade. Adorei esse look de mamãe e crianças. De apagar as telhinhas do meu. Viu? Viu? Dos bilhões.